Agora eu faço o seguinte, vou posicionar o meu cartão dessa forma e jogo um pouquinho de álcool nele. E por que que eu posiciono assim? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E hoje pessoal, resolvi trazer pra vocês como a gente faz pra remover uma tela que já foi colada por outro técnico sem danificar do jeito certo, tá ok? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui pra não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando ou pra quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, se é ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma tela que já foi colada ela é muito mais difícil de tirar do que uma tela que nunca foi colada. Ou seja, de uma tela que veio de fábrica que nunca foi mexida antes. Inclusive, aqui no canal, eu já tenho um vídeo de um ensino passo a passo como remover qualquer tela que tenha vindo de fábrica do jeito certo. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra que você assista depois desse vídeo aqui, tá ok? Mas bom, dito isso pessoal, hoje o assunto é como a gente faz pra remover uma tela que já foi trocada antes. É importante pessoal, que antes da gente fazer, eu reparo, se a gente notar aqui o único defeito dessa tela é que ela não funciona no touch. Mas ela não funciona porque ela foi oxidada, tá ok? Inclusive pessoal, eu vou estar tentando recuperar essa tela aqui. Não é certeza de que vai dar certo, porém se vocês quiserem, eu posso trazer o vídeo da gente recuperando junto aqui, pra vocês aprenderem passo a passo como recuperar o touch de uma tela que já foi oxidada. Se você quiser o vídeo, comenta aqui embaixo. Renan, traz o vídeo da tela, porque assim eu sei que vocês querem e eu trago aqui pro canal, tá ok? Mas bom, dito isso, primeiramente, vamos estar falando passo a passo sobre quais são os passos que a gente deve seguir. Pessoal, assim que o cliente chega pra gente com uma tela nesse estado, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é se a tela já foi trocada. Por quê? Porque quando a tela já foi trocada, é mais difícil de remover e o risco de quebra, ele é maior. Por quê? Porque normalmente a gente não sabe qual é a qualidade do vidro dessa tela aqui. Existem telas, pessoal, que o vidro delas é bem sensível. Então só da gente colocar o cartão, ele já trinca e a gente perde a tela, tá ok? Então é extremamente importante. Cliente chegou com a tela parada, ou muitas vezes com reparo, que ele é no conector e você precisa remover a tela, pergunta primeiro se a tela já foi trocada, tá ok? Bom, dito isso, a partir do momento em que o cliente falou pra gente que a tela já foi trocada, a gente tem que passar o risco. Ah, Renan, mas e se o cliente falou pra mim que a tela nunca foi trocada? A gente também tem que passar o risco. Pessoal, o risco, ele não é a gente que tem que assumir. O risco, ele faz parte do procedimento. Por exemplo, se hoje entupisse um cano na sua casa e chegasse um encanador e falasse pra você que ia ter que quebrar toda a parede pra encontrar o cano entupido, o que ia acontecer? Você ia ter que pagar depois a parede que foi quebrada. A nossa tela, ela é praticamente a parede. A parede aqui, ela pode quebrar e ela pode não quebrar. Só que esse risco e o custo dessa tela, caso quebre, ela é entregue ao cliente, tá ok? Bom, dito isso, vamos supor que aqui, ó, a gente já conversou com o cliente, ele já aceitou e a gente vai começar a fazer o reparo aqui. A primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer, ó, é tá aquecendo a nossa tela em toda a lateral dela aqui, ó. A gente vem aquecendo, aquecendo e sempre medindo com o dedo aqui, tá ok? Ok? Renan, qual é a temperatura ideal? Pessoal, a temperatura ideal é uma temperatura, ó, que você consiga colocar a sua mão na tela e deixar. Tem que tá bem quente, ou seja, você tem que tá sentindo que tá bem quente, mas não pode queimar a sua mão, porque se tiver queimando a sua mão, também vai tá queimando a tela, tá ok? Bom, dito isso, depois, ó, que a gente já tiver aquecido, a gente vem com o nosso cartão, ó, sempre procurando um espaço. Olha só, aqui, ó, eu já encontrei o espaço, ó. É mais aqui pra baixo que a cola tá mais dura. Ah, nesse caso, ó, a gente vai tá vindo, ó, encontrando o espaço e sempre, ó, trabalhando devagarzinho aqui, ó. Eu sinto que aqui pra baixo, ó, a cola, ela tá complicada. Então, se eu começar a forçar, eu vou trincar o display e eu vou perder a tela. Então, ó, sempre entrou, vem devagarzinho, sempre removendo com o cartão. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, nos cantos a gente tem, ó, o vidro e tem o display do aparelho. A gente sempre vai limitar o nosso cartão a mais ou menos, ó, o vidro aqui, ó. Olha só. Renan, como eu faço pra limitar? Você posiciona o seu dedo, ó, aqui embaixo. Olha só, se vocês notarem, ó, o meu dedo, ele vai tá sempre aqui, ó. Por quê? Porque daí quando eu empurrar, ó, o meu cartão, ele não entra, porque meu dedo, ó, ele vai tá batendo bem no aro aqui, tá ok? Então a gente põe aqui, ó, e vem, ó, só limitando e descendo, ó. Vem descendo. Chegou aqui embaixo, a gente lembra que tem o flex do botão. Renan, e se a tela que eu tiver trocando ou que eu tiver removendo, no caso, não tiver esse flex aqui? Nesse caso, você pesquisa quais são os flex da tela. Você vai lá, ó, e procura, no caso, ó, uma foto da tela do aparelho. Nesse caso, ó, a gente sabe, ó, que o flex da tela, ele fica aqui, ó. No J5, é fácil. Porém, pessoal, existem telas que elas têm dois flex. Às vezes, ó, são dois aqui. Às vezes, são dois aqui em cima. E às vezes, é um aqui e um embaixo. Então, é extremamente importante. Pesquise aonde fica o flex da tela. Depois disso, você vai lá e vê um vídeo de desmontagem do aparelho. Por quê? Porque nem sempre, pessoal, o flex da tela, ele é o único flex do aparelho. Nesse caso, ó, tem o flex do botão aqui. E se a gente, ó, passar em cima aqui, ó, sem ter cuidado, a gente danifica o flex. Logo, é um prejuízo a mais pra gente. Então, ó, chegou aqui, ó, eu sei que aqui tem um flex, eu vou passar, ó, por fora do flex, ó. Por fora do flex, passo, venho removendo a tela. Por quê? Porque eu sei que dificilmente o outro técnico, ele passou, ó, cola aqui em cima, tá ok? Então, é só eu vir, ó, aqui pelo cantinho, devagar, venho subindo pelo outro lado, ó, e passando aqui, ó, sempre contornando a minha tela. E sempre limitando o meu cartão também, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, vamos estar, ó, regulando a nossa estação a 300 graus e saída de ar no último. E vamos começar, ó, a aquecer aqui, ó, vamos lá? Sempre, ó, medindo com a mão, ó, pra não aquecer demais. Tá vendo se eu ilumino mais aqui? Prontinho. Vamos lá. Opa, esqueci de uma coisa importante, ó, que é tá vindo aqui e desconectando a tela. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha espátula. Prontinho. Desconectei a minha tela aqui. Legal. E vamos aquecer, ó. Sempre testando com o dedo, ó, pra não deixar esquentar demais. Vamos lá. Pessoal, normalmente, ó, a cola, ela vai tá somente nas laterais aqui, tá ok? Então a gente sempre, ó, vem medindo pelas laterais e aquecendo na lateral também. Vamos lá. Aqui, ó, pra mim, ó, já tá quase atingindo a temperatura. Eu continuo. Vamos lá. Legal, ó, já atingiu aqui. Agora, pessoal, eu vou pegar, ó, e vou posicionar o meu cartão naquele espaço que eu encontrei, ó. Deixa tá vendo aqui, ó. Olha só, encontrei aqui. Legal. Agora, eu faço o seguinte. Vou posicionar o meu cartão dessa forma e jogo um pouquinho de álcool nele, ó. E por que que eu posiciono assim? Porque caso eu acabe derrubando mais álcool do que deveria, ele vai cair aqui pra baixo, ó, e não vai entrar pra dentro da minha tela, tá ok? No caso da tela do J5, ela não mancha. Mas existem telas, pessoal, que se a gente, ó, jogar álcool lá dentro, ela acaba manchando, tá ok? Então, ó, a gente vem aqui, ó, com bastante cuidado. Peraí. Certinho aqui, ó, a gente vem. Vem rasgando a cola, ó. Sempre tomando muito cuidado. E limitando, ó, o nosso cartão ao flash ali. Olha só. Se a gente notar, ó, o meu cartão, ó, olha só, tá bem no flash, ó, olha só. Um pouquinho pra baixo, ó. Ó, tem que ficar, ó, dessa forma aqui, ó. Não pode, pessoal, descer demais. Posicionou aqui, ó, posiciona o dedo aqui embaixo. Olha o meu dedo. Pra não deixar, ó, entrar mais aqui, tá ok? Vamos lá, ó. Ó. Vamos lá. Essa tela aqui eu não sei se ela é original, mas ela parece que é original sim. Legal. Agora, ó, eu vou tá vindo, ó, aqui pelo cantinho. Essa tela aqui ela não tá... Ah, tá. Em alguns pontos, ó, ela tá mais colada do que outros, pessoal. É, provavelmente, essa cola aqui ela não é uma cola de boa qualidade, tá ok? Vamos lá, ó. Aparentemente não vai ser, ó, tão difícil aqui. Vem entrando, ó, com bastante cuidado. Quando a gente passa aqui, ó, tem que tomar muito cuidado, principalmente com tela que já foi trocada. Por quê? Porque a qualidade da tela que já foi trocada, ela tem um vidro um pouquinho mais sensível. Então, dependendo, pessoal, se a gente sobe no botão, ó, a gente trinca ele. Tenta passar, ó, sempre fora do botão aqui, tá ok? Vamos lá, ó. Passando com cuidado. Legal. Vamos lá. Que tava pegando em alguma coisa, voltei. Se você sentiu, ó, que tá pegando em alguma coisa e tem dificuldade, tira o seu cartão mais pra fora, tá ok? Vamos lá, ó. Vou tá subindo aqui. Passando no canto, ó, sempre limitando, ó, com o meu dedo aqui embaixo, ó, olha só. Limitando, ó. Venho subindo. Prontinho, ó, aparentemente saiu, como tá vendo. Ainda não saiu, ó, olha só. Mas tá quase solta já, pessoal. Olha só, deixa eu pegar aqui, ó, voltar um pouquinho. Tá quase solta, ó. Agora, a gente segura aqui, ó, posiciona a nossa unha aqui no cantinho e vem posicionando, ó, o nosso cartão bem ali embaixo. Pessoal, lembrando, ó, se a gente olhar, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, se a gente olhar, ó, bem ali embaixo, ó, ver se eu consigo subir aqui. Olha só, a gente tem, ó, o nosso flex. Deixa eu ver se eu consigo bater a luz. Olha só, pessoal, a gente tem, ó, bem ali dentro, ó, o flex, ó. A gente não pode, pessoal, encostar nesse flex aqui. Por quê? Porque senão a gente pode acabar rasgando ele, tá ok? Então, ó, a gente entra embaixo do display e desce. Legal, desci, ó, eu venho soltando o restante da minha tela. Agora, eu venho elevando aqui, ó, olha só, essa tela aqui, deixa eu ver se vocês já viram. Olha só, essa tela aqui, ó, ela já começou a soltar completamente, ó. Olha só, eu venho aqui, bastante cuidado, ó. Legal. Venho passando, pessoal, sempre com bastante cuidado. Nada de velocidade, ó. Aqui, ó, a gente vem tirando, posiciono o meu dedo, ó, mais ou menos no botão power. Por quê? Porque aqui, ó, tem o flex da minha tela. O botão power, ele tá um pouquinho abaixo. Eu sei que se eu chegar, ó, no meu botão power, eu não rasgo a minha tela. Ah, Renan, eu não rasgo, no caso, o meu flex da tela. Ah, Renan, mas por que que eu tenho que posicionar o meu dedo no botão? Porque muitas vezes, pessoal, a hora que a gente vai subir, ó, dá um tranco. Daqui, ele não passa, tá ok? Ó, cheguei aqui, ó. Legal, já comecei a tirar, ó. Prontinho, ó. Olha só, quanta oxidação, ó, tem nessa tela. Olha só, se a gente olhar aqui, ó, bastante oxidação, ó. Bacana, certinho, sem problemas. A gente conseguiu, ó, retirar nossa tela completamente aqui. Agora, vamos fazer um teste pra ver, ó, se ela ainda tá dando imagem. Bastante oxidação no flex aqui, não tem problema. Vamos lá. Vou tá posicionando aqui. Pessoal, essa tela aqui, ela não foi tão difícil de tirar, tá ok? Porém, em muitos casos, dependendo da quantidade de cola em que o técnico utiliza, acaba ficando muito difícil. Deixa eu tá vendo aqui, prontinho, certinho. Acaba ficando muito difícil. Por quê? Porque existem alguns técnicos que eles colocam bastante cola, tanto na lateral aqui, ó, quanto aqui embaixo. Nesse caso, quando eles colocarem muita cola aqui embaixo, a gente faz o seguinte, ó. A gente ergue aqui, ó, o máximo que a gente conseguir. Depois, a gente posiciona o cartão, ó, posiciona ele embaixo e vem, ó, trabalhando ele dessa forma. Sempre rasgando a cola que tiver bem aqui embaixo, tá ok? Bom, dito isso, ó, vamos tá ligando aqui pra gente ver se danificou a tela. A gente tá pegando aqui o jacaré positivo. Vou tá ligando aqui. Ah tá, o flex, ó, aparentemente ele não tá tão bom, ó. Mas pode ser... Ah tá, ele não tava bem conectado. Conectei ele certinho aqui. Reconectei a fonte. Vamos ver se ele vai acender, ó. Olha só, pessoal. Acendeu aqui, ó. Não tá mais dando aquele mau contato, ó. Certinho. Legal. A gente removeu sem danificar aqui. Bom, dito isso, pessoal, fica essa dica pra vocês. Eu espero realmente que tenha ajudado cada um de vocês. Pessoal, lembrando, essa tela, ela foi fácil de remover. Deixa eu tá ligando de novo aqui. Essa tela, pessoal, ela foi fácil de remover porque o técnico que mexeu aqui antes ele não adicionou muita cola aqui, tá ok? Se fosse, no caso, um técnico que tivesse usado muita cola ia ser mais difícil. A gente ia ter, ó, que trabalhar sempre com mais calma, cortando devagarzinho, limitando o cartão, ó, e vinha entrando aos poucos. É importante, pessoal, que a gente sempre passe o risco pro cliente. Por quê? Porque já teve muito aparelho aqui que eu peguei que o último técnico tinha colado com cola de cano, tinha colado com super bonder, já peguei até aparelho que tava só no durex aqui embaixo. Ele passou um monte de durex aqui, cola de escola mesmo e fechou o aparelho. Pessoal, importante, tem que passar o risco porque senão a gente pode ficar no prejuízo, tá ok? Ó, iniciou aqui, provavelmente não vai estar funcionando o touch ainda, mas a gente já conseguiu, ó, remover a tela. Agora é trabalhar e ver se consegue recuperar esse touch. Bom, dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula e espero também que tenha ficado bem explicada. E agora, ó, só pra gente ver, ó, não recuperou mesmo? Dito isso, eu te vejo no próximo vídeo e até lá!